não parar, não precipitar e não retroceder, então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca vida e aí pessoal do canal, tranquilo? então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no youtube, seja membro, participe pelo apoio, ou pelo apoio coletivo, ou nossa vaquinha a gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no youtube, no telegram e no instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros muito obrigado aí a todos vocês, fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade, tamo junto por um Brasil melhor, valeu! Marcos Herkenhoff mesmo que vários seus adeiros finais que não possam ideologia, o conservadorismo também é uma ideologia? sem sombra de dúvida, mas como tudo, como acontece em tudo quando se trata da palavra ideologia você tem uma ambiguidade e uma confusão a esse respeito em princípio, uma ideologia é sempre um modelo inteiro de sociedade de modo que aquele que se apresenta como porta-voz de uma ideologia ou porta-voz de uma política decorrente de uma ideologia, ele tem que mostrar uma coerência ele tem uma imagem integral o que você quer, por exemplo, queremos aqui uma sociedade cristã quer dizer, uma sociedade regida pela moral cristã ou queremos uma sociedade liberal movida pelos princípios, sei lá, da constituição americana ou dos princípios de John Locke, coisa assim ou queremos uma sociedade socialista, assim, assim, assim então você tem uma imagem integral da sociedade que reflete, então uma visão integral e que, de certo modo, se personifica numa determinada política só nesse sentido você pode falar de uma ideologia a simples defesa de pontos específicos testos daquela política não basta para formar um discurso ideológico isso me parece o óbvio quer dizer, você pode, sem aderir a uma ideologia apoiar alguns pontos específicos dela que sejam por coincidência defendendo por ela também então, por exemplo você pode ser a favor, digamos, de uma legislação trabalhista que é uma ideia que surge com a ideologia fascista sem você aderir ao conjunto da ideologia fascista isso é perfeitamente possível e você vai ver que no Brasil muitos políticos que de fascista não tinham nada foram favoráveis à legislação trabalhista outros podem ser contra essa ideologia sem se referir à origem fascista dela também mas que esses pontos específicos de política não bastam para compor uma ideologia então, também fica claro por isso que você só pode classificar vamos dizer, um autor dentro de uma certa ideologia se o conjunto que ele diz tem uma coerência profunda com aquele modelo ideológico o que me parece por exemplo, no meu caso me parece impossível me classificar dentro de uma ideologia eu já defendi vários pontos que tiro da ideologia conservadora da liberal, da cristã até da fascista, até da comunista tiro um pedaço daqui, um pedaço dali conforme me pareça certo no momento quer dizer, eu não tenho uma proposta de sociedade isso é muito importante se não há uma proposta de sociedade não há uma ideologia você está participando do debate político sem personificar uma ideologia específica ou até ideologia nenhuma mas evidente que aqueles que estão 100% comprometidos com uma luta ideológica por exemplo, o pessoal do PT do PSOL, etc. é claro que eles a vida deles é a luta por uma ideologia não é isso? esses vão naturalmente tentar ver naqueles que eles consideram seus adversários uma ideologia oposta é só o que eles podem fazer não é isso? e como eles desconhecem de fato as outras ideologias se a única que eles se conseguem imaginar é uma coisa que eles chamam de fascismo que não tem absolutamente nada a ver com o fascismo italiano nem com o alemão nem com coisa nenhuma que é um fascismo de invenção deles então evidentemente o inimigo só pode ser fascista então no Brasil criou-se uma situação muito estranha por exemplo, se você na guerra do Iraque você é a favor dos Estados Unidos é prova de que você é fascista embora o regime iraquiano se parecesse muito mais com o fascismo do que qualquer outra coisa e assim por diante também você vê o Lula se dizia um herdeiro ideológico do Getúlio Vargas que era um jeito evidentemente fascista e nunca ninguém o chamou de fascista por causa disso mas isso são características do debate nacional onde as palavras são usadas apenas como vamos dizer posturas teatrais de momento não tem nada a ver com o debate ideológico político substantivo internacional nada absolutamente nada eu dei o exemplo pra vocês do negócio do Duguin vocês pegam por exemplo o que eu escrevi naquele artigo estudar antes de falar que eu dava assim o roteiro do que você precisa estudar pra você falar de marxismo quantas pessoas seguiram aquele roteiro nem os chamados intelectuais de esquerda fizeram isso eu tenho certeza que eu li muito mais teóricos marxistas do que o Vandemir Safatle ou a Marilena Schaui pra não falar do Lula e do Ciro Gomes e do desse outro menino então isso quer dizer quando eles falam de marxismo a coisa é insubstantiva é apenas vamos dizer uma aparência momentânea é um conjunto de sentimentos que a palavra evoca sem ter relação com o objeto a que se refere então é o que eu chamei a palavra gatilho a palavra gatilho é uma palavra que ela provoca imediatamente um sentimento que não tem nada a ver com o objeto que a palavra significa quer dizer não tem um referente externo evidentemente um significado significado é puramente verbal então a palavra ideologia é usada no Brasil especialmente como uma ferramenta de debate ideológico a palavra mesmo ideologia nos dizem não nós somos pragmáticos e não ideológicos claro que isso é uma postura ideológica em favor de uma determinada política que quer aparecer como se fosse uma coisa científica portanto superior a debate ideológico isso é uma palhaçada evidentemente é ridículo é grotesco mesmo porque se você pegar por exemplo todo o pragmatismo leia um livro do Kolakoff sobre o pragmatismo e depois leia como os marxistas analisam o pragmatismo os marxistas sempre souberam que pragmatismo é uma ideologia não tem a menor possibilidade de discussão é uma ideologia burguesa uma ideologia pró-capitalista então por exemplo a obra inteira do do Weber ela não é pragmatista ela é positivista está certo mas os marxistas sempre souberam e pelo menos acharam que isso é uma ideologia burguesa o Gramsci recomendava a leitura dos pragmatistas sim vamos recomendar a leitura dos pragmatistas como protótipo modelo do pensamento burguesa agora no Brasil o cara que usa a palavra pragmatista ou positivista não tem a menor ideia do que ele está dizendo então ele usa como emblema do que fosse puramente científico não é isso então a ideia mesmo de existir uma ciência sem contaminação ideológica é para um marxista totalmente absurda até a ciência física e a biologia segundo o marxista estão contaminados de elementos ideológicos e na verdade estão o que não quer dizer que o conteúdo dessa ciência conteúdo tático conteúdo tético afirmativo dessa ciência seja apenas um discurso ideológico claro que não é mas que tem uma ramificação e tem uma raiz ideológica tudo tudo no mundo tem que qualquer ideia pode ser usada em favor de qualquer movimento político que você queira então ela adquire um sentido ideológico naquele momento então essa é uma das questões mais se você dedicar alguns anos ao estudo dessa questão você vai entender muita coisa não é isso então veja as próprias análises que o Gramsci faz dos componentes por exemplo componente positivista o Gramsci analisa ideologia ideologia fordista que é a ideologia da indústria da linha de produção ele analisa isso o senhor está lá estudando engenharia de produção e deu a decisão tudo que você está fazendo aí é ideologia ele vai pensar não é de maneira alguma isso é apenas a otimização do processo de produção mas tudo tudo tem uma implicação a ideologia é dessas coisas que está presente em tudo claro claro a padaria é um órgão da ideologia burguesa e assim por diante tudo pode ser visto tudo nessa questão tem uma significação dupla você tem que aprender a lidar com essa dualidade é ideológico sobre certo aspecto não é sobre outro aspecto olha a essência da razão se reúne na palavra distinguir distinguir é tudo na vida distinguir e não misturar como dizia o Mário Ferrado Santos tudo começa com uma síntese inicial confusa que depois você analisa desdobra e cria depois uma síntese distinta com as suas partes devidamente distinguidas isso é tudo Samuel Costa Santos gostaria que o senhor me ajudasse com a seguinte questão o brasileiro já nasce com uma inveja mórbida ou adquire com o tempo não esse é um problema sério não é isso eu acho que nascer invejoso é difícil pode haver uma espécie de caracterologia do invejoso é possível mas que haja um determinante genético da inveja eu acho meio difícil eu não saberia responder sobre esse aspecto mas que você é ensinado a ser invejoso no Brasil isso é a coisa mais óbvia do mundo isso é um dos componentes fundamentais da cultura brasileira quer dizer você falar mal de quem teve mais sorte do que você é uma maneira de você explicar o seu fracasso é uma busca de alívio pelo seu fracasso a sociedade brasileira não é uma sociedade feita para o ser humano dar certo isso é uma coisa assim que me chocou aqui nos Estados Unidos ver como se você explica uma ideia que você tem todo mundo torce para você dar certo na química e no Brasil não todo mundo torce para dar errado eu nunca tive uma única ideia nesta porca vida que todo mundo não dissesse que ia dar errado então para ele que adquiriu alguma confiança nas minhas ideias eu precisava não contar para ninguém faço tudo em segredo porque se eu perguntar eles vão me deprimir então eu não pergunto nem para parentes então isso é um elemento constante da cultura nacional quer dizer que é a cultura dos caranguejos dentro do balde os caranguejos quer sair e o outro puxa a perna dele isto é uma coisa da qual vocês precisam aprender a se livrar como é que se livrar não peça opinião de quem você acha que vai te deprimir só peça opinião de quem está a seu favor opinião contra não peça daí ele continuou pergunta isso porque observaram observaram o modo por qual intelectual professores até religiosos reagem à sua obra mas é claro se eu estou falando a você o que você precisaria ler e estudar para você entender as ideias do Duguin e o que você precisaria ler para entender o conjunto que se chama de marxismo ou o que você precisaria para entender o que é liberalismo você faz uma lista vamos dizer da bibliografia liberal eu estou em contato com essa porcaria há mais de 30 anos quando eu fiz amizade com o Donald George que foi o fundador do estudo liberal e ele me dava tudo que eu tenho um negócio liberal para ler Hayek Fon Mises tudo eu vi que aquilo era um saco de gato aquilo não ia terminar tão cedo e você conhecer a ideologia liberal seria você conhecer um debate interno não é uma fórmula ideológica toda coerente não é isso é outro negócio então por isso você perguntar o Roberts a diferença entre o Roberts e o Fon Mises é uma diferença imensa não é isso é ou a mulher como é o nome daquela russa Ayn Rand Ayn Rand o que ela tem a ver com outros tipos de liberal como o próprio Fon Mises nada são universos de diferença então você penetrar no mundo do liberalismo é você penetrar dentro de um debate isso aí pode levar vários anos e você vai ganhar muito de você fazer com isso se você fizer isso do mesmo modo ah o que o pensamento conservador é mais confusão ainda quando você pega um sujeito como o o filósofo em inglês David Hume David Hume era um conservador porque ele era um cético total ele não acreditava no conhecimento do mundo exterior já que nós não conhecemos nada mesmo é melhor a gente seguir as práticas consagradas ou seja ele não definia nenhum dos chamados valores tradicionais ele não acreditava em nada disso ele era um conservador apenas por motivo de comodidade por assim dizer o que que isso tem a ver sei lá com Rod Hecton que é o sujeito que defende o conservadorismo pelo seu lado cristão não tem nada que ver o conservadorismo é também uma constelação ideológica muito complicada então cada uma dessas escolas ideológicas entre aspas contém uma infinidade de de correntes filosóficas dentro dela então nunca é uma coisa fácil de você definir e pegar um emblema e grudar aqui eu sou tal coisa não é assim mas no Brasil ninguém ninguém gosta de pensar as coisas assim por quê porque a aquisição de uma identidade ideológica é para a maior parte das pessoas uma muleta psicológica é um país de gente insegura de gente insegura por quê porque a sociedade não dá sustentação psicológica para as pessoas você nem sabe quais são os valores e princípios que você deve seguir aqui nos Estados Unidos está tudo muito claro o que é certo o que é errado o que a pessoa gosta está tudo muito claro no Brasil é uma confusão dos demônios você nunca sabe se você vai agradar ou não então você precisa de um suporte psicológico e uma definição ideológica totalmente imaginária serve para esse fim no caso agora eu sou petista já melhorou a situação antes eu não sabia nada do meu respeito agora eu sei alguma coisa eu sou petista sou fascista sou bolsonarista sou lulista sou sei lá dilmista qualquer coisa serve porra é claro que isso varia de acordo com o rótulo ideológico que está em alta no momento depois a coisa muda um pouco por exemplo tem uma era que ser bolsonarista era sinal de que você não era ladrão depois que o Bolsonaro foi eleito você não precisa mais disso porque ele já está eleito você passa lá dos ladrões e acha que você é muito honesto por isso bom e aí pessoal estamos mandando aí caneca para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu aí pelas dicas pelos comentários aí positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar essa daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos tchau Obrigado.